Bora cozinhar? Bora cozinhar. Pão italiano rechado com Alexandre Franchulli. Pouquíssimos ingredientes. Você vai precisar de um quilo de farinha de trigo especial. 20 gramas de fermento biológico. 100 gramas de fermento natural. 30 gramas de sal, água e o recheio da sua preferência. Aqui o Franchulli trouxe várias opções. O que você trouxe? Azeitona. Eu trouxe azeitona, tomate seco, aqui é queijo provolone, esse aqui é mozzarella, alcachofra, berinjela napolitana e abobrinha, a moda calabresa. Essa berinjela napolitana. É sucesso total. Esse o pessoal adora. Come de colher. É, esse sim. Se não tiver a torradinha, se não tiver, você olha... É, esse aí é sucesso total mesmo. Então eu vou lavar as minhas mãos e o espaço é todo seu, Alexandre Franchulli. Eu vou lavar, a Regina lave. Não, vai você primeiro. Então tá bom. Você primeiro. É, porque assim eu já começo. Tem bilhete, Franchulli, eu não sei o que é, porque eu não podia... Você lembra que semana passada que eu falei que tinha um grandão, que a moça escreveu? Nossa, é uma carta. Eu não leio, né? É uma carta. É uma carta. Você não sei nem... Como que essa carta chegou até você? Eles levam na padaria. E deixaram lá? Eles deixam, eles deixam, o pessoal deixa. Ela chama a Regina também. É, tem até o telefone, pra não dizer que é mentira, né? Tem o telefone aí. Tem até o telefone dela. Ela deixou o telefone, eu não li, eu vou falar a verdade que eu não li. Não é pra mim, eu não leio. A gente sabe. Então, enquanto você estiver sovando a massa, pode ser? É, pode, claro. Eu leio os carinhos. Regina, eu vou dar uma explicação. O que que é o fermento natural? Por favor. O fermento natural, pessoal, é o seguinte, é farinha e água, entendeu? É só farinha e água. Deixa eu ver que lado eu tô... Ah, nessa aqui. Aqui, esse aqui é o fermento natural. Você sempre tá do lado certo, Frantino. Opa, que honra. É farinha e água, pessoal. Tem gente que coloca cana de açúcar, tem gente que coloca maçã, tem gente que coloca... A receita original italiana, do pão italiano, é farinha e água. Como que coloca cana? Coloca o suco da cana, pra fermentar mais. Ah, a grapa. A grapa, é. Coloca o suco da... Mas o legítimo mesmo, o pão italiano... É assim? É, como era antigamente. Hoje em dia, o pessoal já mudou, inclusive a gente chamava de pé. Pé do fermento. Hoje em dia, chama de levã. Levã. É, esse é o levã. Aquele fermento que nunca morre, que fica na geladeira. Exatamente. Você tem que ir alimentando. Ah, é isso. É esse aqui. Então, aqui a gente tira um pedacinho. Você pode... Esse aqui, eu vou dar uma explicação rápida. E quem não tem o levã? Quem não tem o pé de fermento? Então, eu vou explicar como é que faz. Tá. Ó, vocês misturam farinha e água, cobre e tem que ficar cinco, seis dias. Fora da geladeira. Ele vai crescer. Aí, quando você for usar, pra você fazer um pão italiano de meio quilo, de um quilo, no frio, você usa 8%, 8% do peso da farinha, você coloca do fermento natural. Se tiver calor, é 10%. Então, você vai fazer um quilo, você vai usar 100 gramas do fermento natural. Então, sabe o que... Até gaguejei. Rafaela tava fazendo um fermento desse em casa e deixou num potinho. A louca da pia, lavando louça, eu falei, nossa, o que que é isso? Jogou fora. Joguei fora, lavei. Falei, Rafaela, tinha uma coisa aí, uma coisa esquisita e tal. Ela falou, mas você jogou fora, eu joguei. Fica esquisito. Fica. No começo, fica esquisito. Fica esquisito. Mas tem que deixar. Tem que deixar. Agora eu aprendi. É, se quiser, o pessoal hoje em dia coloca um pouquinho de açúcar pra fermentar mais. Não precisa. Não precisa. Mas qual a proporção da farinha e da água? Até fui fazer uma massinha, ó. Ó, você tá vendo, ó, eu trouxe, eu cheguei aqui faz umas duas horas, ele já dobrou o tamanho. Faz essa massinha e deixa fora da geladeira, cobertinho? Cobertinho, claro. Cobertinho, é isso. Aí, você deixa, Regina, aí... Cinco dias. Cinco dias. Aí, quando ela for usar, ela vai fazer, ah, eu vou fazer um pão de meio quilo. Então, ela vai usar 10%. Tá meio calor, ela vê a temperatura do ambiente. Tá. Esse aqui é o fermento natural. É o famoso pão de fermentação natural. Natural, exatamente. Que o povo tanto fala. É. Hoje em dia, hoje em dia, as padarias, inclusive a minha, tudo, tem um melhorador de pão que as pessoas fazem em casa. Aí não sai igual. Porque tem um negócio que tem um melhorador de pão que você põe. Pra você não precisar usar esse melhorador de pão e o pão ficar com a coloração bonita, você tem que colocar o açúcar. Então, o pessoal que vai for fazer em casa, tem que colocar uma colherzinha de açúcar. Se não, ele não fica... Na massa. Por isso que, às vezes, manda um monte de fotos pra mim agora nessa época, de pão. Olha o pão que eu fiz, né? E o pão, você vê que tá bonito, mas ele fica meio, sabe, feinho. Falta um Photoshop no pão. Olha, o que é esse melhorador de pão? É um produto? É, só que não vem de mercado. Isso é só pra indústria. Profissional. Mas é um pó, um líquido? Não, ele é tipo uma pasta. Uma pasta. Você mistura na massa? Você mistura na massa, mas assim, é bem pouquinho pra uma quantidade enorme de pão, né, que você vai fazer. E você não acha no supermercado, não vem. Mas em casa simula com açúcar. Você faz com açúcar. Você põe uma colherzinha de açúcar e... Tá? Bora? Vamos lá. Agora vamos fazer a massa, ó. Então, aqui, ó, tem um quilo. Tem aqui o fermento natural. Mexe nele pra gente ver, fazendo favor. Aqui, ó, Regina. Tá vendo como ele fica, ó? É isso, olha. É que aqui ele já cresceu, ó. Tá vendo, ó? Ele já, ó... Ele vai crescendo todo dia, é a vida dele, né? Aí, quando você for fazer o pão novamente, você tem que separar um pedaço dele. Você não pode usar ele todo, senão ele morre. Então, o nosso tem mais de 100 anos. Tá. E a gente tem em vários locais, entendeu? Em vários locais vamos fazendo, né? Antes que a gente leve bronca. Antes que a gente ficasse conversando, né? Ô, Franchiuli, mas então, eu tiro o pedaço do levão, do pé, enfim, do fermento que eu vou usar. Certo. O que fica lá sozinho, não tem que pôr mais farinha? Não tem que pôr mais... Tem que, exatamente. Renovar. Como que renova? Então, é só pôr farinha em água. De novo? De novo. Do que tá lá? Do que tá lá. Aquele lá não pode entrar nem açúcar, nem sal. Tá. Só farinha. Ele morre. Perfeito. Bom, aí a gente vai fazer a massa aqui, ó. Eu coloquei, então, o fermento natural, farinha e aí o fermento biológico, que é pra... Isso aqui, ó, com melhorador de pão você não precisa, mas como a gente vai fazer sem o melhorador, né? Que o pessoal não vai achar no mercado. Nunca tinha escutado esse termo, melhorador de pão. É pra melhorar, né, Regina? É pra gente melhorar. Ah, esse cheirinho desse fermento, eu acho tão gostoso desse que você acabou de colocar. É uma delícia. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Bom, a gente colocou o biológico, a farinha e o fermento natural. Aí vamos colocando a água devagarzinho. Se você quiser, enquanto você tiver a maçã daí, eu ponho água pra você, Fran. Sim. Eu acho que vai ser necessário, viu, Regina? Você não quer um maior ou dá? É, na verdade, ó. Eu trouxe uma grande e acabei fazendo nessa. É que também... Ah, tá aqui, ó. Eu acabei fazendo nessa. Mas enfim, a gente vira aqui, ó. Tá tudo certo, Fratildo. Olha aqui, ó. E aí a gente vai... Ó, a farinha não tem uma proporção exata, sabe, Regina? Porque tem farinha que ela puxa mais água que a outra. E a água está na temperatura ambiente. Ambiente. Não precisa ser bem, amor, né? Não precisa. Tá. Tem gente que fala, né? Não precisa, não. Fazer o pão. Porque o que vai acontecer? Aí eu já trouxe a massa pronta aí também. Uhum. Você vai ver que ele vai crescer. Vai ficar lindo. O pão fica maravilhoso. É muito legal. Com quem que eu estava? Com você que a gente estava conversando, que era gostoso trabalhar com massa? Não, foi com a Adriana Rosa. É. Mas eu... Como é gostoso trabalhar com massa, né? Regina, eu sempre trabalhei em padaria. Eu dormia em cima dos sacos da farinha. Adorava. Então esse cheiro... É, não. Vinha aquele saco de 50 quilos. Deixa eu pôr aqui também, senão eu fico falando e não faço o pão. Não, mas daqui a pouco lembram a gente, Franchu. Ah, já, mas já estão lembrando. Já estão lembrando. Então eu vou ler os bilhetes. Ah, vai, mas... Eu vou com as duas mãos. Pode falar, Regina. Não, porque aí mostra você e eu leio. Sim. Então vamos lá. Beijos. Helena de Oliveira, Amilca, Márcio Augusto Serrano. Semana passada. Lembrei-me hoje. Isso aí. Regina, mandar beijo para a vizinha da Ida Guarda Cury. É a minha letra, é a minha letra. É horrível, né? É horrível. É isso mesmo que eu li? É isso mesmo, Regina. É que eu escrevo deitado, tô assim, aí o pessoal escreve. Cida Magalhães, Zé Finha de São Bernardo e a Maria Eugênia. Isso mesmo. Maria ou Márcia Eugênia? É Márcia Eugênia. Márcia Eugênia. Igor, Igor Lopes Ferreira, manda beijos para a Regina e abraços para todos. Uma belezinha o papelzinho e muito carinhoso da sua parte anotar. Você recebeu por onde? É aí no Instagram, pela página, pela minha página. O que eu vejo eu já... A carta, eu não vou ler toda porque é uma carta extensa, mas ó... Ai, bom dia, Regina. Feliz dia das mães. Obrigado por você existir. Para mim, você é muito especial. Nossa, que surpresa. Ela tem um casal de netos, o Lucas de 15 anos, a Luna de 8. Ela tem 72 anos, o marido 74, 48 anos de casamento. Nossa. Que linda. Com carinho, Regina. Desculpa a letra, Regina, sua letra é linda. E deixar o telefone a coisa mais fofa do mundo. Eu só li esses detalhes para você saber que é a sua carta que está aqui. E não lê tudo porque eu não sei o conteúdo, de repente a gente expõe a pessoa, né? Muito obrigada pelo carinho, viu? Tudo muito guardado. Estava com saudades dos bilhetes, Franchuli. Então, na verdade... Ai, falou dia das mães, já me dá um negócio, um aperto no coração. Não, nem falo. Quando a gente não vê a mãe, é terrível. E para a Regina, que mandou a carta também, feliz dia das mães atrasado, né? Porque tem neto, tem todo já, é vó. É vó. Então, é que a semana passada eu esqueci. Na verdade, tem mais gente, né? Mas aí não dá tempo. Mas eu vou pôr mais água aí? Mais um pouquinho só. Só para mostrar para o pessoal. É isso aqui, a massa, ó. Fez um furinho e vai pôr na massa. É, é só mexer. Aqui, aí, ó, com o rolo, você vai fazendo até ela ficar. É que aqui não vai dar tempo da gente... Né? Eu acho que o pessoal já mais ou menos entendeu. Até ela desgrudou. Ó, desgrudou da mão. Pronto. Aí você vai puxando com o cilindro, você... Tem que pôr. Com o cilindro, não. Com o rolo. Com o rolo, né? Que a gente usa cilindro, que é padaria e tal. Com o rolo de macarrão, ó, você vai pegar aqui a massa e vai... Que precaução, né? Ô, Fran. Oi. Você não precisa sovar? Então, a gente vai... Então, é isso que nós estamos fazendo, ó. Ah, tá. Perdão. A gente vai fazendo aqui, ó. Você vai vendo. Você vai precisar mais água ou não. Tem um monte de gente que eu conheço que tem o cilindro em casa, aquele manualzinho. Então, se tiver, a gente sabe o que eu podia fazer. Ah. Um dia, macarrão. Eu adoro fazer macarrão. Amo. Vai passando no cilindro, vai segurando assim, olha. Isso. Mas o macarrão recheado. A gente faz tudo lá na cantina. A gente faz as massas, né, recheadas. Podia fazer uma simples, sei lá, um talharinho, alguma coisa e uma massa recheada. Eu topo. Então, o único problema é que eu acho que não aprova a produção porque tem gente que não tem o cilindro, né? É difícil fazer no rolo. Ah, é verdade. Tem muita gente que não tem, né? Aí, é. Quem não tem vai ficar... Aí fica, fala assim, ah, não, mas eu não tenho. Não, mas o recheado pode fazer sem cilindro? É, não, mas eu queria ensinar a fazer a massa e rechear na hora aqui. Mas aí é complicado que você tem que ter a forminha, enfim. É, não. E aqui a gente tem que oferecer facilidade para quem tem casa. E nessa época aqui, inclusive, as lojas estão fechadas, né, que vendem esses produtos. Bom, aqui, ó. Ai, que massa bonita. Tá massa, ó. Aqui, o que a gente vai fazer? É só fazer uma bolinha. Botar descansar. Por descansar, exatamente, ó. Você pega aqui um... Aqui joga uma farinhazinha, ó. Aqui você tem que pôr uma farinha, tá, pessoal? Não tô pondo agora que é só pra mostrar. Cobre ela, ela vai dobrar. Cobre com o quê? Pode ser com pano em cima. Pane de prato. É, entendeu? E ela vai dobrar de tamanho. Quero ver. Essa vai dobrar mesmo? Essa vai sair da vasilha? Vai sair. Ela pode fazer que dá... Precisa fazer a bolinha na água? Como assim, Regina? É o truque da bolinha? Que você pega a bolinha, põe na água, a bolinha subiu? Sim, não, não, a gente não tem truque nenhum. Pode fazer direto que... Essa aqui não tem erro. Tá bom. Eu adorava ficar vigiando a bolinha. É. Ah, que essa aqui não tem erro. É muitos anos que eu faço. Isso aqui é só... Ó, daqui a pouco... Você faz o olho fechado, hein, Francholi? Ó, tem gente que fala assim, ah, ela tá seca, não tem... Pode cobrir. Se der errado, você pode escrever no meu Instagram lá, Francholi Cator, deu errado. Eu vou lavar a mão e vou agora rechear. São essas lindas aqui? É. Meu Deus do céu. Tem um monte, Regina, eu trouxe... Não, mas eu não vou mostrar, não. Eu só vou colocar aqui pra você mostrar, porque é sacanagem ele que faz, eu que mostro. Né? Fazer cortesia com o chapéu ali, só pra deixar aqui pra facilitar pra ele. Esse aqui, na verdade... Tá aqui, ó, já. Regina, é... Não sei, é... A gente tem que fazer os recheios. Na padaria, a gente vende assim. Mas vamos mostrar essa massa, pelo amor de Deus. Tá muito linda, Francholi. Vamos mostrar, vamos deixar... É. Ó, como é nada. Olha que massa linda. Mas aqui... Ó, lá atrás tem umas... Eu vi. 20, sei lá. Eu... Eu trago mesmo. Mas já vamos fazer uma padaria aqui, Joga. Ô, Francholi, se eu assar assim, do jeito que tá? É o pão italiano. É, é o pão italiano. Só que você põe individual, não, aqui eu coloquei dois. Mas, coloca já na assadeira, é só fazer o corte e aí pôr no forno. Que temperatura? O pão tem que assar em 220 graus. Vai ficar igual aquele? Igual. Igualzinho. 220 graus. Se você assar, menos. E o segredo que eu vou falar, né, uma coisa que é importantíssima, é pegar uma bandeja, quando ele tiver o forno quente, com água e deixar dentro do forno. Embaixo de tudo? Embaixo de tudo. Depois que ele tiver a água fervendo, aí você coloca o pão. Ah! Tá o vapor, aí ele crescer. Então vai, 220 graus. 220 graus. Põe a... Põe a vasilha com água. Põe a vasilha com água. Não, pode pôr água, não. Pega uma bandeja com água. Massadeira. Massadeira. Embaixo. Exatamente, massadeira, coloca com água e deixa. Ferveu? Quando ela começar a ferver, você coloca o pão. Em cima. Agora, tem que tomar cuidado desses fornos que é muito pequenininho, não dá certo porque fica aquele negócio, como é que... O vapor. Não, aquela gradinha que tem pra pegar o... Ah, o dourador. É, o dourador. Então aí... Atrapalha. É, ele acaba queimando em cima ali, né? Afinal, aí não fica legal. Tá. Aí aqui, ó... Bom, mas é recheado que ele vai fazer. É, não, a gente pode também mostrar... Olha... Aqui, ó, não precisa... Ó, se o pessoal tiver dificuldade, ó, olha como a massa fica, ó. Eu faço... A gente, na nossa padaria, a gente... Bom, eu nasci fazendo pão. A gente faz... Não usa rolo. A gente não usa rolo. Mas quem quiser, tiver dificuldade... Você viu que eu peguei, abri... Vou fazer com outra aqui pra o pessoal ver, ó. Isso. Ó, como é que é, ó. Não é assim direto, gente. Não é assim tão fácil também, viu? Fazer pão. Tem sua técnica. Ó, bateu. Aí você vira aqui. Tá vendo? Estica. Aí você vai fechar. Na verdade, na padaria, tem um negócio que põe no braço aqui, ó. Hum. Né? Pra você fechar assim, abri. Ah, você devia ter trazido pra gente ver, né, Tchule? É, eu não trouxe. Não tem importância. Próximo vez, eu trago. É uma, é, já é próprio pra você. Quantos pães você já fez na vida? Vixe, nossa senhora. Olha, Regina, muito, viu? Fiz pão pra caramba já. Nossa senhora. Mais de mil? Nossa, muito mais, Regina. Olha, tinha uma época que na minha padaria, fabricava... Não era, claro, que eles não usavam sozinhos, né? Uma equipe. Sim. Fabricava 50 sacos de pães por dia. Isso, cada saco de pão dá 140 filãs. 140 pães italianos. Você imagina, 50 sacos. Muita coisa, né? É, antigamente, né? Uh, faz tempo. Ó, o recheio. O que que a gente sugere, ó? Quase todas a gente põe queijo. Eu tenho mania de queijo. Tá, então vai pôr berigela? Ah lá, vai queijo. É, vai queijo. Aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Nós vamos... Você vai misturar a berinjela com queijo, ó, provolone e mussarela. Já vai tudo junto. Tudo junto, ó. Ó, porque sabe o que acontece? Você põe, assim, uma camada, não fica legal. Porque o legal é você pegar na massa. E ficar inte... Sim. Na hora que você corta, sai tudo junto. Isso, em todos os pedaços. Em todos os pedaços, é. Eu não fiz o de calabresa, porque de calabresa a gente já fez, já. Eu fiz uma vez, eu fiz só de calabresa, né? Faz tempo, mas... Enfim, é a mesma massa. Igual, tudo igual. É a mesma massa. Pão de linguiça. Minha mãe sempre fazia pão de linguiça. A gente chama pão de linguiça, é. É, pão de linguiça. A gente chama pão de calabresa, né? Pão de linguiça. Vixi. Aqui, ó, na hora de rechear... Não, e... Regina, não é querer falar. O pão... O pão nosso de cada dia, lá na 14, ele é recheado. Eu vejo aqui. É muito recheado. Tem hora que eu falo até para os padres, vai devagar, meu. Mas eu... Não, mas o pessoal já é acostumado. Claro. Muitos anos. Se mexer na proporção... Aí já não vira. Aí é só virar aqui, ó. E tá pronto o filão de pão italiano. Que procuras? Aqui, ó, Regina. Aqui, ó, o segredo também tá nisso aqui, ó. Aqui você fez o pão. Tá. Fecha as laterais aqui, ó. Aqui, tem que fazer o corte na hora. Muita gente, o pão sai errado, por quê? Ele faz na hora que vai entrar no forno. O pão recheado não pode. É assim. Porque aí ele mata. Porque aí ele assa, vai abrir e a gente vai ver o recheio. É, não. Veja bem, Regina. Aí você vai pôr aqui, ó, para crescer. Ah, cresce de novo. Cresce de novo. Ele vai ficar bonitão. Aí quando ele ficar bonitão, você coloca no forno, que vai demorar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Entendeu? Porque, né, que a gente lê o pensamento do outro. Ficou bonitão, tá na hora de pôr no forno. E se fizer o corte depois, você falou que mata todo o crescimento. Você mata o pão. Aí é o que a gente chama em padaria, a gente que é padeiro cozinhando tudo. Matou o pão, pô. Matou o pão. O pão também comum. Colocou o recheio, faz o corte e deixa crescer. Deixa crescer. Quando que eu sei que tá pronto pra ir pro forno? Ficou bonitão. Quando ele cresceu. Ele vai dobrar. Ele vai ficar, aqui ele vai ficar, sabe? Lindo. Lindo. Tá bonitão, mas tá na hora de entrar pro forno. Vou fazer mais um aqui. Faz mais um. Tem tempo de fazer quantos? Uma pergunta hoje, hoje tá... Tem tempo de fazer quantos, Vitor? Porque eu trouxe bastante mais. Ô, Vitor, olha a resposta do Vitor. É, depende do pessoal. Não mudou o canal, aí dá pra fazer um monte, né? Não mudou, né, Gina? Aí já acabou. Aqui esse é o de azeitona, com queijo. Com queijo. Ó, esse vai assim, ó. Aquela azeitona com caroço, aquela azapa, né, que chama. Aí a gente coloca, tira o caroço com a mão. Tá. Vai só... É outro sabor, né? Ah, não, com caroço não dá, né? Não, não. É porque vende aquela que é fatiadinha. Não fica legal que nem essa. Lá na nossa padaria é feita assim, ó. Ó, você fez essa... Esse recheio, ó. Olhando assim, a gente acha que não vai dar certo, porque é pouca massa, porque é muito recheio. Dá certo, sim. A hora que você faz a virada que a gente vê, ah, tá. Olha lá. Ó, aí aqui, ó. Virou, fechou. Fechou. Você vê que a massa, ela não quebra. Entendeu? Exatamente. Ó, você fechou legalzinho, ó. Aí fecha as extremidades. Fecha as extremidades, ó. E já faz o corte. Faz o corte. Tem que fazer o corte. Tá aqui, ó. Ó, o legal também, isso aqui tá errado o que eu tô fazendo. Por quê? Porque ele vai crescer, vai juntar um com o outro, né? Ah, não. Em casa é cada um... É, cada um com o seu. Cada um com o seu. Aí ficou bonitão. Forno. Ah, vou colocar até aqui, ó. Desculpa, Regina, que você tá falando. Não, 220 com a água embaixo, que você falou que é muito importante. Exatamente. Tá. Ó, aqui tá o de azeitona. Habita aí. Você tá tirando quentinho pra gente? Exatamente, Regina. Ó, esse aqui, ó, vou falar uma coisa importante, pessoal. Fale. Esse aqui a gente assa no forno normal. O legal do pão italiano recheado, você pode pôr na geladeira e ir aquecendo no micro-ondas. Fica melhor do que no forno. Esse eu esquentei no micro-ondas e esse no forno. Hum, que perfumado que tá. Não fica borrachento igual o pão francês. Não, não. Você pode fazer. Não precisa pôr aquele copo de água, nada. Vai direto no micro-ondas, põe cinco minutos, fica sucesso total. Quentinho, delícia. Como é que você quer fazer, Frantiu? Você quer levar tudo pra mesa? Vamos levar pra mesa aqui, né? Precisa de ajuda, Fran? Ô, Gabi, não. Acho que tá tranquilo. Olha aqui, tá quentinho. Tá quente. Esse tá quente. Quantas opções. Não, mas abre um lugar pra colocar, né? É. Ixi, esse aqui tá mais quente ainda. Quente. Aí, boa. Tem pão até umas horas. Esse tá quente? Quero pego. Peraí, peraí. Eu tenho um monte de cozinha. Perlino, como é que você está, meu bem? Com fome. Aqui, ó. Com fome. Aqui nós temos, Gabi, ó, de berinjela com queijo, azeitona e queijo, tomate seco e queijo. Um de cada? Um de cada, ó. Opa! É o moço, né? É o moço. Ó, esse aqui é o que tá assado no... A gente colocou no forno e esse é no micro-ondas, ó. Ah, é pra comparar mesmo. Aqui, ó, de tomate seco. Vamos ver, Fran. Fran, faz tantos anos que eu não vou lá na sua cantina. Faz tempo mesmo. Faz anos. Anos. Anos mesmo. Anos. Anos, eu acho que assim, tipo uns cinco anos. Cinco anos? Pelo amor de Deus, muito tempo. É, porque a última vez que eu fui, até o Vitinho tá aqui olhando, o Vitinho tava lá comigo também, conhecei a mãe do Vitor na ocasião. Hum... Gente... Bonitona, né? A gente comeu tanto, 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 que eu falei assim, só posso voltar aqui daqui anos, porque você sai de lá rolando. É. E o frantilho vem toda hora na mesa, fala assim, dá mais um pouquinho, reforça ali seu prato. Exatamente. O frantilho vem toda hora na minha filha. Exato, nunca esvazia. Nunca esvazia. E tudo é gostoso. Maravilhoso. Qual que é do micro-ondas, qual que é do forno? Ó, esse aqui é do micro-ondas, ó. Então, fica mais... Olha, eu acho que fica mais... Ele fica mais... Olha como fica mais bonito. É, ele fica mais... Eu vou passar meu walkie aqui, porque... E dá-lhe recheio, hein? Não, tem... Vou fazer igual a Regina, eu vou na bocada, não vou no garfo, não. Ah, eu como o pão... No micro-ondas. Ó! É, vocês querem? Não, você asa primeiro, normal. Aí sobrou, vai, não comeu o pão, põe na geladeira. No outro dia você aquece no micro-ondas, fica legal. Tá uma delícia. Eu sou parado por azeitona, gente. A massa, quem que não gosta de azeitona? O brown. Ó, como fica a massa, não fica borrachenta, ó. Nossa senhora, Franchuli. No micro-ondas fica... E o queijo? Quando você for aquecer novamente... Nossa, que gostoso. Não é? Vou comer do forno agora. Não... É recheio, hein? É recheio que não acaba mais. Você é berinjela? Berinjela e feijão. Fica bom? É sucesso. Né? É bom. Esse pão... O pão de linguiça começou... A padaria que era do meus avós, foi um dos primeiros lugares que fez pra comercializar. Tá aqui. É. Nossa, como é pesado. Quanto que tem? Esse tem, então. Pesa mais de um quilo. Jesus amado. Mais de um quilo. Mais de um quilo. Dois, né? Aquele tem uns dois quilos. Tem, tem sim, Fran. Não, dá um quilo e duzentos. É? É mesmo? É. Eu que tô fraco, então. Dá um quilo e duzentos. Isso daqui, menino, se a mulher leva na bolsa, vem um tarado, ela dá uma bolsada, desmaia o meliante da rua. Tá pesado aqui, viu? Eu vou fazer mais um pesado. Mais um pesado. Em casa. Aquele momento que você se sente em casa. Vou fazer mais um pedaço com pão de linguiça. Porque eu acho que a cor dele fica muito bonito. É, isso é de azeitona. É, azeitona. Você tá confusa, Regina. Você tá pera. Você tá comendo de azeitona. É que eu tô comendo aqui de olho lá, entendeu? A cor dele fica muito bonita. E assim, aquecido no micro-ondas e gostoso desse jeito, só pão no franchule. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Aquele pão que vale uma refeição, franchule. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Muito, muito, muito obrigada. Muitos truques. E olha que eu já fiz pão muitas vezes. É? Mas o italiano ainda não me arrisquei. O italiano não fica muito legal. É uma receita... Você pode fazer em casa desse jeito, sai normal, sai perfeito. É o pão de fermentação natural, que o Franchule explicou pra gente... Exato, passo a passo. Com todos os truques. Depois, o pessoal, se quiser alguma informação mais, vai ter... Sempre tem no site, dentro do Mulheres, tem a receita, às 7 da noite, né? Que entra. E eu também, no Instagram, escrevo lá, né? Porque é dúvida que o pessoal tem do fermento natural, que a gente fica lendo, né, Regina? O pessoal tá em casa, tá fazendo muito pão. Muito pão. É. Instagram do Franchule, Franciule 14, Franciule com dois L's, Franciule 14. Você pode ter tudo isso e muito mais na Cantina e Padaria 14 de Julho. O telefone de lá, vou dar o telefone WhatsApp. 3105-3215. 3105-3215. E o WhatsApp é 943-74-32121. 943-74-32121. Pode encomendar, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo fixo. Exatamente, Regina. É só ligar lá, a gente tem... Bom, a gente continua, né, Gabriel? Você falou da Cantina. A Cantina, agora é só delivery, né? Por enquanto, até acabar essa... Essa bandeira, né? Essa e todo esse troço todo. Então, só pode encomendar o que você quiser. Tem pernil, tem costela, tem todos os tipos de massa. Ai, que gostoso. E a gente tem um esquema que a gente entrega quase São Paulo inteiro, que a gente tem uns carros que vai... Então, o pessoal vai que mora em São Bernardo. Vai. E em Osasco. Toda entrega. Entrega. Mora em Moema, mora na Moca, mora em qual lhe for. Tem que agendar, né? Que nem vai. Eu quero ir pra amanhã. Põe no WhatsApp. Eu quero, bom, antipastos. Tá vendendo muito agora antipastos, pessoal. Sabe, Sardella, Lichella? Nossa, é uma delícia. E culpou o italiano. É uma delícia. E aí, o pessoal é só ligar lá e fazer a encomenda. Os pães recheados também, vocês podem pedir. Entrega pão recheado? Entrega, entrega. Quem quiser, nós fazemos a entrega, Regina. Ah, eu quero isso, quero... O pessoal já compra, porque tem uma taxa, né? Uma taxinha. Sim. Na verdade, também, né, Regina? Você sabe o que acontece? Não. Você não sabe? Não. Eu vou explicar rapidamente. Explica, eu não sei. Ela tá deixando você falar pra ela continuar com a minha. Isso é truque, viu? É, com essa pandemia, muitas pessoas que trabalhavam com aplicativo estão paradas. Sim. Então, a gente também chama esse pessoal todo higienizado o carro. O cara tem que vir todo com álcool gel. Tudo certinho. Tudo certinho. E aí, vai tudo em caixinhas, tudo bem arrumadinho no nosso produto. Isso é verdade. Embaladinho um a um, tudo bonitinho. É. Não chega tudo... A gente não manda em moto. O nosso vai tudo com o carro. Né? Isso que eu chego bem, né? É. Pra não chegar tudo torto, né? Você perde uma lasanha, ela vem, né? Não. Não fica legal, né? Então, tem que ir bem bonitinho pra não ter problema nenhum, né? Regina, eu já vi que pelo seu olhar nós precisamos fazer mais um pedaço. Meu Deus do céu, você me conhece pelo olhar, eu falo, deixa eu ler. É, é lógico. Eu tô assistindo, né? Eu vejo... É que não pode falar, mas eu vejo o tigrezão. Eu falei, ó, eu vejo tudo essas coisas, eu vejo tudo, eu vejo tudo. O Tio me conhece pelo olhar. Eu posso falar uma coisa, Gabi? Eu fico assistindo o live de todo mundo. Mas eu não escrevo nada, eu só fico vendo. Só fica analisando. É. Ó, Gabi. Você gosta doce de leite? Eu gosto de tudo que você faz. É. Ó, Regina, a Regina gosta de doce de leite. Eu fiquei de trazer o de framboesa. Cadê? Mas foi interrompida... Cadê? Foi interrompida... Não, sabe o que aconteceu? Foi interrompida a... Produção. A produção devido ao preço que ficou... O preço ficou muito caro. Não, não dá. Não dá. Porque aqui é tudo acessível, é tudo preço justo. Exatamente. É tudo muito caro, não dá. Aí eu comecei a fazer, o pessoal falou, vamos aumentar, pô. Ah, não. Eu falei de fazer. Volta quando der. É, não dá. Eu falei que faz cinco anos que eu não vou lá na cantina do Frambo, mas o pão italiano dele eu compro praticamente toda semana, porque existe uma rede de mercados que redistribui os pãos da padaria do Frambo. E nenhum... Só deixa eu te cortar para o pessoal não confundir o seguinte, a minha marca é 14 de julho, não é, Franciúlia, é 14 de julho, que tem uma outra marca, aí toma cuidado para não comprar enganado. É o certo. É esse que eu pego. É 14 de julho. E o mercado fica na minha calçada, e toda vez que eu compro lá, eu falo... Ô, Gabriel, obrigado, que honra. O brinde. Vamos fazer o brinde. Antes eu me esqueça. O brinde de Natal, né? Opa, que... A gente já está chegando no segundo feriado, né? É, aqui uma semana que eu acho que agora vai melhorar, viu, Regina? Vai, vai. Eu acordei positivamente hoje. Vai melhorar. Vai, sendo doença, aí vai sair um bagarzinho. Se eu quiser.